No caso dos países da Cplp não houve nenhuma alteração, portanto a via está aberta, a porta está aberta, é uma porta preferencial. E eu assumo isso com toda a clareza. Os países que falam português e os seus cidadãos têm, do ponto de vista da nossa política migratória, uma via preferencial. Que se compreende, em primeiro lugar, pela própria circunstância de falarmos a mesma língua. Em segundo lugar, pelas relações de cultura, de história, que nos unem e que, portanto, são elas próprias facilitadoras de um processo de acolhimento e de integração. O primeiro é que os países colonizadores não tenham, se fôssemos a contabilizar bem, não teriam nunca a capacidade real de fazer a reparação no justo valor. Isto é impossível, não é difícil. Segundo, porque tínhamos que mexer com muita coisa e não seria apenas o caso de Portugal. A potência colonizadora não foi só Portugal, foi Portugal, foi a França, foi a Bélgica, foi a Espanha, foram outros países. Isso ia dar uma revolução inimaginável e nós pensámos que, pelo menos, da parte da Angola, nós, da mesma forma que nunca colocámos esta questão, pensámos não vir a colocar no futuro. Obrigado. Obrigado.